E a polícia militar apreendeu mais de 150 quilos de maconha e cocaína com três homens em Regente Feijó. Eles foram abordados quando saíam de uma casa conhecida por ser ponto de venda e também armazenamento de drogas. E segundo a PM, os dois tentaram fugir a pé, mas acabaram sendo alcançados. No carro foram encontrados dois sacos com tabletes de maconha. Os policiais também encontraram drogas na casa. Bom, os três foram levados para a delegacia e seguem presos à disposição da justiça.